Chegou a hora da nossa entrevista, que hoje é com o coordenador de estágios e egressos do IFCE, André Monteiro de Castro. Seja bem-vindo, boa tarde André. Obrigado Catarine, obrigado Breno também pelo convite. Hoje nós já falamos de educação integral, de formação cidadã, de Olimpíada de Física, agora vamos falar do próximo passo para o estudante, que é o próximo disso tudo aí que a gente falou, que é o estágio e o emprego. André, a gente queria saber primeiro há quanto tempo existe esse setor no IFCE, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho mesmo, dia a dia. Tá certo Catarine. Bom, a coordenação de estágios e egressos está funcionando há mais ou menos dois anos e meio, e nós estamos agora construindo o site, o site de estágios e egressos, que a gente quer nesse site organizar toda a informação que nós temos necessária para o aluno poder estar realizando o seu estágio. Tá certo? Esse site, a gente está com a informação aqui, que ele foi lançado no mês de abril, não é isso? Exatamente. Então, é uma novidade, a gente está em maio, é uma novidade. Como é que funciona exatamente essa página, né? Que objetivos vocês esperam com o lançamento desse espaço? Bom, Catarine, com essa página nós pretendemos reunir tanto o estágio quanto o egresso. Então, no site você vai encontrar, quando você acessar, uma coluna que vai trazer informações relativas às ofertas de estágio, e outra vai trazer informações relativas aos egressos. Nós optamos por juntar as duas áreas em um site para que o aluno possa ter um contato já com o site desde o seu momento de estágio e possa permanecer em contato com a instituição após terminar seu curso, acessando a nossa abazinha relativa ao acompanhamento de egresso. Nessa aba relativa ao acompanhamento de egresso, nós pretendemos divulgar eventos, nós pretendemos também estar divulgando o e-mail dos professores para que os alunos possam ter contato com o professor, para que eles possam até mesmo ter uma ajuda, uma orientação melhor no mercado de trabalho. Então, o portal foi criado nessa tentativa de fazer com que o aluno, mesmo terminando seu estudo no instituto, possa permanecer ligado ao instituto através desse contato, dessas informações que ele vai ter no site. E, André, como é que a gente faz para acessar essa página? Pode ser via o portal ifce.edu.br? Exatamente. O endereço é esse e você acrescenta no final, depois do br, barra estágios e egressos. Tudo junto, sem acento, minúsculo, né? Então, ifce.edu.br, barra estágios e egressos. Exatamente. E, André, só tirando uma dúvida também, quem vai alimentar essa questão desse portal, né? Se é o próprio IFCS, se é o aluno, vai ter acesso também a esse portal? Pronto, o aluno também tem acesso ao portal. E para que ele possa ser administrado, nós estamos contando com a colaboração dos coordenadores de extensão de todos os campi do instituto, né? Então, alguns campi, eles possuem coordenação de estágio. Nesses campi que possuem coordenação de estágio, o coordenador de extensão contará com a ajuda dessa coordenação específica para estar alimentando o site. Nos campi onde não estiver, o coordenador de extensão vai fazer essa alimentação. Então, essa etapa de alimentar o site, nós ainda estamos estruturando, né? E, em breve, o site estará com todas as informações de todos os campi do instituto. Já dá para a gente falar de números, assim? Quantos estudantes e empresas têm cadastrados? Ou se você falou que está ainda encaminhando, né? Começando esse trabalho. Vocês têm uma meta de número de estudantes? Em questão de números, Catarinha, a principal meta que nós queremos é ter uma maior oferta de empresas, né? Nós queremos que mais empresas possam se cadastrar, ofertar vagas para os nossos alunos. E essas empresas, elas vão estar listadas nesse site. Para que o aluno possa ver a empresa, possa ter o interesse em estar fazendo estágio nessa empresa. E essas empresas, quando elas forem disponibilizadas no site, elas já vão estar cadastradas junto ao IFCE. No caso de empresas públicas, elas estarão conveniadas e os alunos poderão efetuar seu estágio nessas empresas. E, André, o que é preciso para esses estudantes e empresas se cadastrarem no IFCE? Bom, a empresa, ela deve procurar o campus ao qual ela quer ofertar a vaga. No caso, se for empresa de Fortaleza, ela deve se reportar à coordenação de estágio de Fortaleza. Se ela pretende ofertar para algum campus do interior, ela se reporta ao campus específico do interior. Eles vão coletar a vaga e nós vamos fazer a publicação no site dessa vaga e dessa empresa. André, eu queria só entender mais um ponto. Não sei se você passou e eu não prestei atenção. O aluno que é egresso hoje do Instituto Federal, que ele se formou, seja em Itapipoca, seja em Itauá, em Fortaleza, ele pode acessar esse site e se cadastrar e colocar lá os seus dados, e qual o curso, enfim, se ele está ainda esperando uma vaga, ou se ele já conseguiu, ele pode informar isso também? Ou tem que ser via o campus, via o coordenador de extensão? Como é? O aluno que já esteja egresso, Catarina, ele pode acessar a página, mas no momento ele ainda não vai poder acessar nenhuma informação específica, nem se cadastrar, porque nós ainda não ativamos essa disponibilização. Está certo? Nós estamos ainda no início, mas em breve nós estaremos com todas as funcionalidades, tudo funcionando direitinho, para que realmente a gente possa atingir esse objetivo de integrar alunos que ainda estão estudando, alunos egressos e professores. Esse é o nosso grande objetivo. Então, o aluno mesmo vai poder ir lá, ainda até no futuro? Sim, sim. A página já está no ar. Vai poder colocar seus dados. Exatamente. Todos os alunos que quiserem conhecer a página já podem conhecer. A atualização das empresas que estão ofertando atualmente vagas, ela é constante. Nós já estamos mais ou menos com as 500 empresas cadastradas, contando com todos os campings. E é um número que vai aumentando constantemente, à medida que surgem as ofertas. Que interessante. Então, vamos só repetir, né? Que é só acessar o site ifce.edu.br barra estágios e egressos. Isso, André. E quantos campings, assim, quantos campings já tem esse programa de estágio, né? Para o pessoal também entender quantos campings já tem. Nós temos um total de 32 campings. Quantos já tem esse programa? O estágio, ele... Todos os alunos podem fazer a qualquer momento o estágio. A partir do momento que eles estão matriculados, eles podem estar concorrendo a uma vaga de estágio, por exemplo, não obrigatório. O estágio não obrigatório, ele pode ser feito a qualquer momento do curso. É importante que a empresa tenha um interesse, né? Pelo aluno, naquele momento em que ele está. E o aluno, né? Em contato com a coordenação de seu curso, pode fazer toda a entrega da documentação e concorrer a essa vaga. Ele pode também concorrer a um estágio obrigatório, mas aí somente quando estiver no período previsto pelo seu curso, não é isso? Então, ele pode também procurar a empresa, procurar o seu professor orientador e se candidatar à vaga de estágio. As empresas que vão ofertar, elas também podem acessar o site, né? A qualquer momento. E podem ir lá, vai ter toda a documentação que ela deverá acessar e encaminhar para a gente. Tá certo? Em relação ao procedimento que a empresa precisa adotar, André, também precisa ser feito presencialmente no campus? Você disse, por exemplo, a empresa de Itapipoca, ela tem necessariamente que se dirigir até o campus de Itapipoca e levar a documentação. Não, ela não necessita ir até o campus. Ela apenas precisa entrar em contato, pode ser um contato via telefonema ou site, e informar quais as características da vaga. E efetuar também o cadastro. É importante que também, nesse mesmo momento, ela efetue o cadastro. Efetuado o cadastro, informado quais as características da vaga, que tipo de aluno, de qual curso, em qual semestre ele deve estar matriculado. Então, dadas essas informações, a vaga já pode ser publicada. Ah, tá. Então não tem uma burocracia, né? Não, ela não precisa ir até o campus fisicamente. É, apresentar documento. Que interessante. Eu quero só lembrar que a gente está conversando aqui hoje, no IFC Noir, com o coordenador de estágios e egressos do IFC, André Monteiro de Castro. André, falando um pouquinho mais sobre a coordenação. Ela está vinculada a alguma pró-reitoria? Como é o trabalho, assim, de vocês? Ela está vinculada, no caso, a pró-reitoria de extensão e está subordinada diretamente ao Departamento de Extensão Acadêmica, que, inclusive, é chefiado pela Regiane Santiago, que ela não pôde estar presente hoje, né? Então ela quis muito, mas ela teve uma reunião de trabalho de última hora. E nós estamos ligados aí à reitoria. Então, as empresas, ao se cadastrarem através da reitoria, elas vão estar abrangendo todos os campos. Então nós também, como reitoria, já temos uma média de 20 convênios firmados, que também está publicado no site. E todos esses 20 convênios podem funcionar também para todos os campos do interior. Esse termo convênio é um termo que aí já necessita que a empresa, aí sim, forneça um número maior de informações? Exatamente. Segundo nossa procuradoria jurídica, as empresas públicas, elas necessitam que seja feito um processo de convênio. Então esse processo de convênio, ele se torna um pouquinho mais burocrático, porque a empresa vai realmente necessitar de alguma documentação bem específica, enviar para o campus, onde nós analisaremos todo esse material, consideraremos fechado o convênio, celebraremos o convênio e ele será publicado no site. E no ano passado ele teve uma chamada pública também. Como foi essa participação, tanto das empresas como dos alunos? Exatamente. Nós abrimos uma chamada pública. Ela surgiu principalmente como forma de nós oficializarmos a relação com as agências integradoras de estágio, como o CIE, como algumas outras empresas também que fazem a integração. O que é que significa essa integração? Ela vai localizar uma empresa que deseja, que precisa de um aluno estagiário e vai levar essa vaga até a instituição de ensino para que o aluno tome conhecimento. Então, o edital surgiu para atender principalmente essas empresas integradoras. Mas ele acabou tendo uma abrangência maior e ele também atende as empresas públicas que vão se conveniar. Então, no edital tem toda a documentação necessária, todo o trâmite burocrático que vai seguir o processo de convênio e elas podem fazer tudo através desse edital. Ele é um edital constante, ele não tem uma data de encerramento, ele tem uma previsão de duração de um ano e todas as empresas que queiram ofertar vagas de estágio para o IFCE podem acessar esse edital no nosso portal, como a Catarina já repetiu, e observar quais são os documentos necessários. É necessário que seja uma empresa pública. Exatamente. Ou, se for uma empresa particular, que ela seja de integração de vagas de estágio. André, você já explicou para a gente o portal ifce.edu.br, tem agora essa opção de você, se é um estudante e egresso da instituição, acessar a página ifce.edu.br barra estágios e egressos e aí consultar as informações lá de vagas. E você já falou também que são cerca de 500 empresas que já estão cadastradas. Vocês vão ter algum mecanismo para saber como é que está essa atuação, a efetividade da oferta de vagas? Quantos alunos a cada mês ou a cada bimestre, não sei, semestre, estão conseguindo emprego por meio dessa ferramenta, dessa facilidade que vocês estão oferecendo? Sim, Catarina, o site tem também esse objetivo de aproximar a coordenação da reitoria com as coordenações locais, para que cada vez mais a gente possa ter acesso a essa gama de informações. Na verdade, a gente sabe que hoje em dia o IFCL já tem 33 campos funcionando, então esses 33 campos todos, como tem oferta de curso, eles também têm necessidade de estágio. Então a gente precisa realmente de uma ferramenta que possa juntar todas essas informações e o site, para nós, vai ser esse caminho de conseguir juntar essas informações. Tem uma coisa interessante que você até já mencionou, mas eu achei um pouco rápida, André, que não é só, quando a gente fala de estágio, eu pelo menos, quando fiz faculdade, eu pensava, vou fazer um estágio, vai ser legal, vou ter uma prática profissional e vou ser remunerada por isso. Mas tem também o estágio obrigatório, que é um estágio que eu acredito que ele não seja remunerado. Ele não precisa ser, ele poderá ser dependendo da empresa. Ah, entendi. Mas assim, o estudante que ele está já lá no final do curso, ele pode procurar também, é interessante para ele também essa ferramenta, caso ele queira fazer um estágio obrigatório, que aí poderá ser não remunerado? Isso. O estágio obrigatório, Catarina, ele só conclui o curso se ele fizer. E, normalmente, ele vai estar ligado a um período. Ele pode surgir durante o terceiro semestre, o quarto semestre do curso, e ele só concluirá o curso se ele realmente realizar esse estágio. Caso ele tenha, digamos assim, sorte de conseguir uma empresa que possa estar remunerando, através de uma bolsa, ótimo. Mas se não houver uma empresa que o remunere, ele vai realmente ter que fazer, porque essa experiência é importante para a sua formação. Então, ele tem também que procurar a empresa, para fazer um estágio obrigatório, ainda que não seja remunerado. Não vai ser necessariamente uma empresa cadastrada. Tem que ser cadastrada. Ah, está certo. Está certo. Agora, se for uma empresa particular, o processo de cadastramento é bem mais simples do que o convênio. Entendi. Infelizmente, o programa está chegando ao fim, mas ainda dá tempo para as considerações finais. Algo mais que você quer acrescentar, André? Bom, eu agradeço muito o convite de vocês. Realmente, nós estamos precisando divulgar esse site para que a gente realmente consiga atingir esse objetivo, visto que o acompanhamento ao egresso é extremamente importante para o Instituto, porque ele é capaz de nos alimentar de informações que nos levem a melhorar os nossos cursos. Nós precisamos saber se os nossos alunos estão conseguindo emprego, se eles realmente conseguiram realizar, aprender o que eles realmente, o curso se propôs a ensiná-los. Então, a gente entende que é extremamente importante. E contamos com a adesão de todos os professores, de toda a comunidade acadêmica. Também pedimos muito que os alunos acessem o portal. O portal, ele cada vez mais estará cheio de informações do interesse deles, para que a gente realmente possa conseguir os nossos objetivos. Eu agradeço muito a todos vocês. Tá ok. Então, a gente agradece a presença do André Monteiro de Castro. Ele é o coordenador de estágios e egressos do IFCE e conversou com a gente sobre o setor de atuação dele. Divulgou também o site ifce.edu.br barra estágios e egressos. E a gente termina por aqui. Siga a gente nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Tem muito material bacana por lá também. O programa IFCE Anoar volta na próxima quinta-feira, às duas da tarde, aqui na Rádio Universitária FM. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.